Olá, boa tarde. Nós voltamos a informar você sobre o atentado terrorista em Barcelona hoje, ao meio-dia, 5 da tarde, hora local. Uma van branca, onde estariam duas pessoas, entrou em alta velocidade pela avenida Larambla, uma das mais famosas e movimentadas de Barcelona, uma espécie de calçadão de Barcelona. Essa van avançou pela avenida lotada e percorreu um zigue-zague, uns 600 metros, matando pelo menos 13 pessoas e ferindo 80, 15 em estado grave. Essa foto que você está vendo é de um dos suspeitos que foi preso. Ele é residente legal na Espanha, tem origem marroquina, mas tem passagem pela polícia, chegou a ser preso e saiu da prisão em 2012. O nome dele é Dris Ocabir. Então, ele tem passaporte espanhol, é residente legal na Espanha. Há informações de que não há registro de brasileiros entre as vítimas até o momento. Dois suspeitos, então, já foram presos, além deste que nós mostramos, e um outro suspeito foi encontrado morto dentro de uma outra van que teria passado por um posto de controle da polícia. Ainda não se sabe se esse suspeito se matou ou se morreu por causa, justamente, da troca de tiros com a polícia espanhola. Ainda há buscas por mais suspeitos de participarem desse atentado terrorista e, claro, lojas nas redondezas foram fechadas, as ruas que dão acesso à Avenida Larambla estão bloqueadas, cinco estações de metrô também estão fechadas perto da área do atentado. A gente vai conversar agora com a correspondente Cecília Malan. Cecília, a gente sabe que é agosto, é um mês de turismo, de alta temporada de turismo na Europa. Há o que se chama de turismofobia, fala-se muito em turismofobia na Europa, uma atitude agressiva contra turistas nos últimos meses, e que se segue a uma série de atentados na Europa nos últimos anos, não é isso? Isso, Renata. E logo, Barcelona, uma das cidades mais visitadas aqui da Europa, que recebe mais de 11 milhões de visitantes por ano. É impossível dar essa triste notícia de Barcelona sem falar dos outros ataques recentes e parecidos aqui na Europa. Nice, em julho de 2016, 86 mortos, justamente quando os franceses comemoravam o mais importante feriado nacional, o dia da queda da Bastilha. Berlim, no fim do ano, 12 mortes num mercado natalino. Esse ano, em março, aqui em Londres, o motorista atropelou pedestres na ponte de Westminster e fez cinco vítimas. Depois, no início de junho, outro atentado com um veículo, dessa vez na ponte de Londres. Oito pessoas das mais diferentes nacionalidades foram mortas. Dá para entender o estado de alerta e inquietação por aqui, Renata. E o Estado Islâmico acaba de assumir a autoria desse ataque terrorista. A gente volta a qualquer momento à cobertura completa no Jornal Nacional, às 8h40, hora de Brasília. Até já.